Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês dicas, truques e montar alguns looks pros dias que a gente tem aquela preguiça fashion, aquela preguiça de se vestir ou aquela indecisão no dia de se vestir, né? Porque normalmente assim, quando eu tô de TPM eu sempre fico mil vezes mais indecisa do que eu já sou e eu sou muito indecisa. Então hoje eu vim aqui montar três looks pra você que provavelmente já passou por isso e provavelmente vai passar por isso ainda na vida. Então se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante e também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades e assina os sininhos das notificações porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo e aí você fica sabendo quando tem. O primeiro look que eu montei é um dos meus looks assim certeiros pra quando eu tô naquele dia de preguiça fashion que é o black. Eu sempre falo de preto aqui pra vocês, gente, mas é porque preto é a melhor cor da vida. Quanto mais fácil for o look, quanto mais básico também no meu caso, porque eu sou uma pessoa muito básica, é melhor. O black ele vai pra todas as ocasiões, você pode ir trabalhar de black, você pode ir pra faculdade de black, você pode sair com boy de black, você pode sair com as amigas de black. Você pode pegar assim, uma saia preta, uma blusa preta, um short preto, uma blusa preta, mas eu gosto muito de uma calça preta com uma blusinha preta. E aí, o truque é sempre botar uma peça 3. O que seria a peça 3? Uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro, se você quiser realmente manter a palheta do all black. Dá um outro visual pro look. Tudo preto, tudo básico e fica lindo, fica super chique. Se você quiser sair à noite, você pode seguir a palheta toda do all black e colocar com uma bota preta, por exemplo, o que fica lindo. Também, se não, se você quiser alguma coisa assim mais despojada pro dia, você pode colocar um tênis branco, mas você também pode colocar um tênis que seja mais divertido, um tênis com cara assim mais esportivo, sabe? E você também pode colocar esse look all black com o casaco amarrado na cintura, uma camisa amarrada na cintura. Eu tenho uma camisa jeans que eu sempre amarro ela na minha cintura, eu acho que ela andou mais comigo já. Mais amarrada do que no corpo, principalmente nos dias que eu tô com muita preguiça, eu sempre faço isso. Eu pego uma blusa preta, uma calça preta, tá com o casaco amarrado na cintura e assim, vou. É o meu look da preguiça, assim, com certeza. Segundo look é com peça única. E aí, o que que é peça única? São peças que você não precisa combinar com mais nada, na verdade, assim, você não precisa montar um look com aquela peça, que é, por exemplo, um vestido, um macacão. Pode ser um vestido longo, vestido curto, macacão longo, macacão curto. É muito mais fácil você se arrumar quando só tem uma peça, né? Você não precisa montar muita coisa com aquela peça. A não ser que tenha, por exemplo, esteja frio. E aí a dica que eu vou dar aqui, tem uma jaqueta jeans no armário, porque a jaqueta jeans ela vai combinar com qualquer coisa. Pode ser jaqueta jeans oversize, como essa que eu tô mostrando, mas também pode ser jaqueta jeans normal. Enfim, jaqueta jeans ela vai combinar com tudo. Lógico que no inverno vai te exigir uma produção maior, dependendo do nível do seu inverno, se for muito, muito frio. Então, nos dias de preguiça, escolha uma peça única que eu tenho certeza, assim, não vai ter erro. Na maioria das vezes, quando eu tô de TPM, eu estou ou de preto ou de vestido. E o terceiro look é um look que eu tenho algumas dicas pra ajudar a complementar ele. É uma camisa um pouquinho mais social, uma calça. E aí eu coloquei com mule, porque eu sou apaixonada por mule. Inclusive, falei aqui pra vocês nas minhas comprinhas. Mas você também pode usar com tênis, você pode usar com sapato, por exemplo, escarpão, caso você queira sair à noite, caso você queira usar esse look da preguiça pra algum dia do trabalho. E você também pode usar com sapatilha. Já contei aqui pra vocês que eu não compro mais sapatilha, porque o meu pé dá muito problema com sapatilha. Só que, se você usa sapatilha, também fica lindo sapatilha nesse look. Eu, particularmente, amo uma calça de cintura preta alta, então eu coloquei esse look com uma calça de cintura alta, preto, presente na minha vida, sempre. Você também pode colocar, por exemplo, com uma mamma jeans, fica super bonito. E você pode, por exemplo, dobrar a barra dela. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês na hora de dobrar a barra da sua calça. Se você dobra um pouquinho, sem subir muito pra canela, você dá uma achatadinha em você. Então, se você é muito alta e não quer realçar muito a sua altura, você dá só uma dobradinha, assim, bem rente ao pé. Se você quer dar uma alongada, dá umas duas dobras generosas ou três dobras na calça pra deixar ela um pouquinho mais em cima na canela. Eu não sou formada em moda, mas eu sou formada na minha experiência de vida e foi isso que eu percebi. Quanto mais pedacinho da sua canela fica a amostra, parece que você tem uma perna maior. E quando eu dobro só uma vez, eu sinto que dá uma achatadinha e parece que meu quadril aumenta um pouco. Então, assim, não tô falando que é bom ou que é ruim. Tô falando que vai depender do que você gosta pro seu corpo. E aí, pode ser a camisa social toda pra dentro, pode ser só um pedacinho da camisa social pra dentro e o outro caído. Pode ser ela amarrada, vai depender de como você queira. Mas tudo isso são dicas pra deixar o look mais legal. Não é nada demais, você só vai colocar a sua blusa de uma maneira diferente, mas dá uma realçada no look. Pelo menos é a minha opinião, pelo menos é o que eu acho. E que normalmente eu faço e eu acho que funciona bastante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas, dos looks que eu montei. Se você quiser um outro vídeo, uma parte 2, deixa aqui embaixo nos comentários e também deixa o seu like pra mim que eu faço. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!